MÚSICA Difícil olhar pra trás Difícil é não te ver jamais Difícil é ver meu rosto no espelho e rir É... Se aí desisto Talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E se te encontro Me perco todo E assim vão meus planos para o ar Se aí desisto Talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E se te encontro Me perco todo E assim vão meus planos E assim vão meus planos para o ar Se aí desisto Talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E se te encontro Me perco todo E assim vão meus planos para o ar Se aí desisto Talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E assim vão meus planos para o ar Se aí desisto Talvez tu pensa Que as coisas poderiam se agitar E assim vão meus planos para o ar Obrigado.